Avançam lá, anonçam lá, dois anonçam lá Eu amo em costas véi, ah, nós Mais um secret, a fade Comeu, comeu bomb, comeu bomb Secret, secret Pô, da onde esse homem saiu véi Ele deu TP atrás da gente Avançam lá Oitenta da Jett, oitenta da Astra Oitenta da Jett, oitenta da Astra Oitenta da Jett, oitenta da Astra Tá marcado, tá marcado Marquei 1 Que idiota, véi Ah, não, não Pega na mão Trola, pra ver como ele se sai Que situação nesse lugar Meu chat mandou assim Trola o Xion, pra testar como ele se sai Em situação de estresse Pro campo Não, eu quero acabar comigo Nós estamos se embaranando No after plant da A, mano Na B a gente tava jogando melhor É tipo assim, mano, eu tava colado na caixa A Viper, você colou do meu lado pra plantar a bomba Podia ter passado pro bomba Hora do lanche Reclame, reclame, reclame Vamos trocar um pouco mais de ideia, tá ligado? Quando vai acabar seu veneno Vai, vai, vai Reclame, reclame, reclame É isso, acabou a ideia que você tem a parede Morou, foi uma Onde estão escondidos? Costa, eu acho Demorei pra ver, sim Ok, não, você vai Entrega 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 Um inimigo Esquerda, você viu Você viu Mas é burro, mano Você viu o cara, velho Se esconde, joga direito Quase dois caras Onde estão escondidos? Três baratas Onde estão Três baratas Quatro Por isso Três baratas Um inimigo Ótimo jogador Vinte e dois Vamos Nós não vamos perder isso Nós não vamos perder Vai tomando Mama of now Cala a manadinha gostosa. Cachoeira, tô escutando cachoeira. Trabalho. Tchamber comeu. Com dois gols. Nice! Você viu, mano? Parecia que eu tinha três. Tchamber comeu! Ah, me cagou! Inimigo batido. Oh! Troca de lábios. Assim, ó. Assim, ó. Assim. Faz o ó. Eu faço assim. Galera, acho que não fica legal. Mas o outro fica ruim também, esse daí. É ruim, é ruim. Esse é ruim. Esse é ruim. Pelo bem do conteúdo tem que ser assim, tá ligado? Assim é assim. Galera, vamos mudar a letra? Vamos fazer o L do Olimpo? Não, vai, não dá. É o game, né? Muito obrigado, Gabi. Depois você volta com mais entrevistas. Valeu, Caxias. Prazer. Valeu, meu rei. Caxias, o Gabi estará aqui 24 horas também fazendo entrevistas. É o nosso repórter de campo. Ignorou o Ticha. Seiji, eu te ensino a controlar rastreadores e você me ensina a levantar de fundo. Troca justa. Começou o jogo? Sky. Começou? Volta lá. Produça, produça. Acabou o quadro do Gabi. Não, não. Agora eu quero saber. É a Sky. Acertou, parabéns. Rapaziada, obrigado pelo espaço. Desculpa qualquer coisa. Hero Base agora contra a Legacy. Que vença o melhor e que perca. Pior, né? Plate, o Xion. Tá nas costas. Pode marotar também. Pode acabar com o round. O Xion. Tá sendo o destaque do jogo por enquanto. Vamos ver. Tem que ganhar tempo agora o Plex. O Blãozinho tá junto com ele. O Xion. Caiu. Pega um de lado. Pega um de lado. Faz de um deão. E o Fando não podia. E agora? É só o Plex tá no chão. Demitido. X-L-D. Mal aí, rapaziada. Não, mas acho que o Xion teve a oportunidade. Ele podia ter matado dois. Vai tomando. Pule por W.O., galera. Cês tão vendo. O Xixinha saiu de lá. Não consegue... Mano, três horas? É verdade isso? Não, é verdade. Mas tá na tela. Deve ter sido três minutos. Não é preciso. É três minutos. É minutos. Bida nunca teve três minutos. Não tem não. Nunca teve três horas. Até aí o Xixinha saiu, né? Agora só acontece. Tem um intervalinho. Três horas. Falaram que no telão tá três minutos de lá. Na live do Otsuka dá pra ver no telão que ele tá no IRL. Alguém vai se dividir. A camisa pesa. Como você tá, cara? Eu fui lá no banheiro, voltei. Tá sete a um, Otsuka. Merda sai fora, pô. Merda já fala a transmissão oficial, né? Chegou do trabalho. Aí ele veio perguntar, como é que foi a live ontem? Quantas pessoas deu? Quantas pessoas foram pro bar? Quis saber, tipo, como é que foi o resumo do negócio ontem do evento? Aí eu fiquei empolgadaço contando pra ele e demorei. E teve uma época, mano, um dia que eu comi e liguei uma caganeira tão monstra que desde então eu nunca mais comi um chiclete. É verdade. Ô, a Belly tá sem uma perna? Vida, eu te pago pra você. Eu faço sorteios todos os dias entre as 13 e as 14 horas. O sorteio sempre abre as 13 e fecha as 14. Qualquer intervalo dentro dessa janela de horário. A depressão do coreano falando isso, mano. Eu só botei... Eu só peguei essa aqui porque ele parecia o Bruno Henrique do... Falando que futebol, né? Só que invertido. Invertido. 4x0 pro time e depois pausa do outro time. Mas a utilização de recursos da 2GM tá muito bom, mano. No momento. Acabou de falar isso. É, então. Tá me copiando. Esse spike é o anão spike? Sim, mas todos os anões cresceram. Eles não são mais anões. E você cresce quando? Vou te mostrar o que vai crescer, irmão. Que isso? Nossa, eu quero ver. A minha raiva pelo seu comentário aí. Diferentemente da ranked, no camp, você sabe o lado que você vai começar, né? Sim. E se você pega uma... Pra, tipo assim, começar melhor... Faca! 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 Não consegue fazer muita coisa, senhor. Mano, se eles... Verdade. Então eu falei a palavra certa. Chupa coreano. Mas é porque ele teve a rescisão, só que ele ganha o valor com finalização quando é justa causa. É verdade. E esse time de bagra aí na tela? Justa causa? Mas quando pede demissão, é justa causa? Não, é que o pessoal fala que eu fui demitido. A galera fala que ele foi demitido, então é justa causa, entendeu? Então ele teve a rescisão do contrário. Coreia, tem muito cara no Twitter da vida. É que eu nunca trabalhei, Ticho. Ah, tá. Só quem tiver a cabeça de ovo, meu. Mas se você tiver uma cabeça que ela não é no formato oval, você é diferente. Tem gente que tem a cabeça quadrada, tipo o Bob Spawner. Aí você veio do Minecraft. Tá proibido de torcer? Não. Tá proibido de spamar. Cara, não pode ver o Les no chat, mano. Olha isso. Olha a pergunta que o cara faz pro Les. Les, você prefere perder ou ganhar sábado? Ué? Ué? Os caras só querem falar com ele, velho. Só, é só pra falar. Ele me respondeu. Ele falou que quer ganhar. Ele falou, ele falou. Eu ouvi dele. Mano, eu te convidei pra você ontem, seu filho do mato. Você que vem com essa desculpinha aí que não dava. Olha o climão. Olha o climão, velho. Não, o Furc. Eu mandei pra ele assim, ó. Bida, amanhã tá, não sei o que. Gostaria muito que você estivesse lá. Começa às 5 da tarde. Aí ele, ah, eu tenho transmissão do CS até às 4. Aí eu vejo se dá pra ir. Como assim? Se acaba às 4, dá pra ir. Porque começa às 5. Vou ver. Não, vou ver a mensagem. Vou ver a mensagem que eu te mandei nos caras velhos. Não. Aí, olha a mensagem que ele mandou. Calma. Não, você acha que vai se defender? Olha a mensagem que ele mandou. Amigo, não vou conseguir ir. 5 da tarde. Tenho uma MD1 pra fazer. Nós saímos de lá meia-noite, cara. Acabou 6 da tarde, você vai, velho. Teu jogo é às 5 da tarde. Não, vai tomar no... Meu jogo acabou, era às 7 e meia da noite. Você ia chegar lá e ver o segundo mapa. Eu terminei de assistir o Hero Legacy... Legacy Hero Base. 12 horas de transição. Fui dormindo. Hoje, 8 da manhã, tudo transmitindo desde então, cara. Não. Eu tô puto. Ele fica paciente. É, se ele tem um pouquinho mais de calma. Ele errava todos os tiros e não matava ninguém. Ele ia ter isso, né? Ah, ele viu. Ah, ele se leva mais um. Cara, mas é 3x2 com o Silent Chute, mano. Toma. Ah, de novo. Nossa, o Silent está voando muito mal, mano. Tenta se esconder, vamos ver se eles vão conseguir... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai, o Palio está usando nada. É ele de novo. Pode ser um round da Red. O Elize revida já na pedrada. Olha, o Elize ganhou ainda, mano. Já vem um tempo que ele precisa ficar um pouco mais sozinho. Só que já vem os Traga Prazeres também. Aí fica difícil demais pra fazer o plant da Spike agora. Ele recua, não plantou a Spike ainda. Ele ganhou um round. Nossa, não. 2G. Tem noninxame. Meu Deus. Ele tinha que ter feito noninxame na bunda dele ali pra plantar. É, véi. Tá, agora posso voltar na análise? Manda. De verdade, não tinha Outlaw no round pós-Eco. Porque eles estavam todo mundo de Bulldog, Spectre, não sei o quê. Aí o Silent viu o dinheiro, entendeu que os caras iam estar na maioria de colete leve, de escudo leve, e comprou Outlaw, e aí fez o estrago. Mano, perfeita a leitura, véi. O cara estava 4-13, está 12-13 e é líder de abates. Aqui, ó. Tem um aqui, guys. Tem um aqui, ó. Dispara os em mim, dispara os em mim. Não pingue, não pingue, não pingue. Cara, não funciona. Mas ele fez igualzinho ratinho. Então, mas a questão é que a gente é treinado, pô. É verdade. Ele está querendo... Pô. Ele beitou o time todo com o Ruth. Todo mundo morreu e ele está vivo, véi. É o Charola 2.0. E ele estava dando risada. Vocês viram na câmera? Ele estava mijando de rir, mano.